Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas e estamos aqui para mais um Doutor Multas Responde, que é uma oportunidade em que nós trazemos as dúvidas de alguns dos nossos clientes, de alguns dos nossos usuários, de alguns motoristas que consomem os nossos conteúdos e dividimos isso aqui para que isso possa ajudar mais motoristas e também possa contemplar dúvidas que você possa ter enquanto os seus direitos, enquanto os seus deveres como motorista. Caso essas dúvidas aqui te ajudem, ou caso você ainda tenha perguntas sobre direito de trânsito e gostaria de ser ajudado sobre isso, não deixe de colocar a sua pergunta ou o seu comentário no final desse vídeo para que a gente possa ajudar você e claro, talvez a sua dúvida também possa ser importante para outros motoristas e assim a gente segue cada vez mais construindo uma comunidade de motoristas mais conscientes dos seus direitos e assim um trânsito mais seguro para todos nós. Bem, vamos lá. Nesse vídeo sobre o Doutor Multas Responde, eu quero falar para você sobre quais são, ou melhor, o que são as multas de trânsito. E eu trouxe dúvidas que fazem sentido com esse tópico do nosso episódio de hoje. Bem, mas antes de tudo eu quero trazer uma contextualização para vocês. Primeiro, você sabe tudo sobre multas de trânsito? Bem, aqui eu trago alguns pontos. O que são as multas de trânsito? Na verdade, as multas de trânsito são previsões legais sobre situações que os motoristas cometem, que fogem as leis de trânsito e que a lei prevê uma punição para essas situações, para essas condutas. Nesse caso, existem então as multas de trânsito que são essas autuações a esses motoristas com uma penalidade que é punitiva e educativa, para que esse tipo de situação não torne a ocorrer e assim o nosso trânsito seja cada vez mais seguro. Bem, existe também uma questão importante dentro das multas, que é o sistema de pontos na CNH. O sistema de pontos, que é um dos efeitos que uma multa de trânsito traz para o condutor, além do efeito pecuniário, que é o efeito da multa em dinheiro, é o efeito dos pontos, que são aqueles pontos que são atribuídos à carteira do motorista, que quando acumulados podem gerar a suspensão da CNH, ou seja, uma restrição ao direito de dirigir daquele condutor. Bem, também existe um ponto importante sobre o pagamento ou não da multa, se isso é suficiente para o condutor, e aqui a gente sabe que pagar a multa pode resolver parte do problema do condutor quando ele é multado, então ele tem a parte pecuniária, a parte da multa em dinheiro e a parte dos pontos. Quando ele paga a multa, ele resolve simplesmente a parte do valor, mas a parte dos pontos ou dos outros efeitos que essa multa possa trazer para esse condutor, eles não estarão resolvidos, o condutor ainda precisará ser responsabilizado e arcar com as consequências disso, que possam vir ou não, apesar contra o seu direito de dirigir. E por fim, para fazer uma explicação bem rápida, a gente tem vários conteúdos específicos sobre isso, e você pode assistir um vídeo que nós temos falando extensivamente sobre o que são os recursos de multas de trânsito, quais são os recursos cabíveis e em quais situações os motoristas têm que dar a maior atenção para os prazos, para todos os elementos da multa e como o motorista pode se precaver nessas situações e entender melhor sobre o recurso de multa de trânsito. Temos um vídeo exclusivo sobre isso, eu vou deixar nos comentários para que você possa ter acesso a esse conteúdo, mas aqui, para falar de uma forma bem sucinta, os recursos de multas são as oportunidades em que o condutor tem de contrapor aquela penalidade, aquela autuação que está sendo imposta contra ele. Então é através dos recursos que o motorista pode garantir o seu direito de se opor a algo que ele entende injusto ou que foi feito de forma incorreta, ou que houveram erros por parte do órgão de trânsito, ou que o motorista se sente injustiçado por conta daquela punição, a forma de se contrapor a isso é através dos recursos de multa, que são as oportunidades dentro do processo administrativo para o motorista fazer valer o seu direito. Muito bem, passando toda essa explicação, não se esqueça que sempre nos comentários eu deixo conteúdos complementares para que você possa ter o máximo de informação sobre esse assunto, mas vamos às dúvidas dos nossos clientes que a gente gostaria de debater um pouco sobre elas hoje. Caso essas dúvidas ainda não acertem aquilo que você tem de dúvida ainda sobre a sua situação, não deixe de colocar lá nos comentários para que a gente possa ajudar você e também dividir isso com todos os motoristas. Bom, vamos lá. A primeira dúvida de hoje é a dúvida do Marco. Boa noite, tudo bem? Tomei quatro multas por transitar em via local, pois estava de caminhão no mesmo dia 40 segundos uma da outra. O que devo fazer? Bem, Marco, essa é uma situação que acontece com mais frequência do que a gente gostaria de ver, que é de motoristas tomarem várias multas uma em seguida da outra. Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles é uma via com vários radares instalados um na sequência do outro, ou até quando um radar anota várias multas sobre uma mesma situação. Um veículo, ele passando pelo local onde aquele radar apura infrações, o radar acaba anotando várias multas. Nesse caso, é importante entender qual é a situação específica. Se foram várias multas da mesma natureza anotadas por um mesmo radar ou por radares diferentes, se essas multas têm alguma questão que possa diferenciar uma das outras, porque nessa compreensão é que se pode entender se existem oportunidades ou não para recorrer com maiores chances de sucesso dessa multa. Caso o radar ou o método de aferição tenha entendido que houve várias multas, mas a infração foi uma só, ou seja, o veículo transitava desde sempre na mesma velocidade e ele foi flagrado naquela velocidade e por isso o radar anotou várias multas de uma vez só, pode existir uma irregularidade muito flagrante que possibilita facilmente o cancelamento dessas multas. Ou seja, um condutor não pode ser punido várias vezes por uma mesma conduta infracionária. Ele deve ser punido uma vez só por essa conduta. E caso tenham sido registradas várias multas, você deve recorrer dessas multas para buscar aí o cancelamento dessas penalidades que são injustas. Mas aqui a gente fica falando e o ideal é que a gente consiga trazer uma análise mais profunda sobre o seu caso. A gente trata aqui de hipóteses, mas o importante é analisar o que está na sua notificação e o que está no seu processo. Então para isso a gente deixa um link aqui nos comentários onde você pode fazer uma consulta gratuita do seu caso e a gente analisa aqui para você e te dá toda a orientação do que pode ou não ser feito no seu caso e quais as suas chances de sucesso e quais seriam os melhores argumentos para que você aplicasse. Essa consulta gratuita é algo muito importante que nós entendemos poder oferecer para os motoristas e aqui nesse link você tem acesso. Então mande essas notificações para que a gente possa analisar e aí sim dar uma opinião concreta no seu caso, Marco. Bom, a próxima dúvida é a dúvida do Luiz Carlos Antunes dos Santos. Bom, a dúvida dele é Comprei um carro com R$4.500 de multas. Tem como parcelar? Estão todas vencidas. Muito bem, Luiz Carlos. Hoje em dia as multas já podem ser parceladas para que o motorista consiga ficar em dia com seus débitos com o veículo. Há um tempo atrás isso era muito burocrático mas hoje em dia os órgãos de trânsito se atualizaram e estão permitindo várias formas de parcelamento para quitação desses débitos porque o motorista precisa sim quitar os débitos para conseguir manter a documentação do seu veículo em dia. Para isso a gente inclusive tem uma parceria muito positiva com o pessoal da ZAPEI. Eles fazem toda essa parte de parcelamento de débitos tanto de débitos referentes a multas como débitos referentes a todas as questões que envolvem a documentação do veículo. Licenciamento, documentação e impostos. E isso daí pode tudo ser feito através de um link que eu vou deixar nos comentários. Você pode ter acesso e lá você consegue fazer o parcelamento de todas as suas multas e isso daí você consegue inclusive pagar no seu cartão de crédito em algumas vezes o que pode aliviar aí o bolso de todos nós com essas condições facilitadas de pagamento porque a gente sabe que várias multas têm um custo bem elevado. Bom, a próxima dúvida é a da Jéssica. Bom dia, minha moto foi parada numa blitz, não deram multa mas o veículo ficou retido e enviado ao pátio por alegar que o pneu dianteiro estava careca. Bem Jéssica, nessa situação o que é interessante falar? As multas, como a gente falou mais cedo nesse vídeo elas têm lá a penalidade da multa em si, que é a penalidade pecuniária e a penalidade dos pontos. Mas também existem outras penalidades administrativas que podem ser impostas a uma multa de trânsito. Nessa situação, o que que acontece? Outras penalidades que podem ser impostas são a retenção ou a remoção do veículo do local da abordagem ou até penalidades que possam diretamente restringir o direito de dirigir do condutor. Nesse caso, como não houve autuação existiu um erro por parte do órgão de trânsito. Mas o que que é importante você saber? Existe uma multa por transitar com o veículo com os pneus carecas que é um veículo fora das condições que tragam segurança para a rodagem daquele veículo nas pistas e essa multa tem como previsão a remoção do veículo caso o problema que o veículo apresente não consiga ser sanado no local. Mas é importante aqui que se entenda o seguinte que o órgão de trânsito precisa gerar a multa e a partir daí se justifica a remoção do veículo. Caso ele não tenha gerado a multa, existe um erro na sua situação. Então é importante que você nos traga todos os documentos para que a gente possa fazer uma análise mais profunda também aqui nesse link da nossa consulta gratuita. Mas de qualquer forma, a explicação para esse caso se dá porque quando um problema identificado no veículo como no caso possivelmente a sua moto com um pneu careca nesse caso o órgão justifica a remoção do veículo para que você cesse a circulação desse veículo que não traz condições de segurança para o trânsito de todos nós. Então essa é a justificativa mas é importante entender se houve ou não a autuação o registro de uma multa porque só registrando a multa de trânsito é que se faz possível justificar essa conduta de recolher a sua moto. E claro, a gente sabe que isso gera custos isso gera um transtorno então é importante que você fique atento para garantir o seu direito e não perca a oportunidade de recorrer caso isso faça sentido para você. Não hesite em nos mandar a sua multa, a sua situação aqui no link que vai ficar nos comentários que eu ficaria muito feliz de te ajudar a entender se essa situação foi feita da forma correta ou não pelo órgão de trânsito. Bem, a próxima dúvida a da Alexandra Ferreira Comprei um carro Monza 92 e o dono anterior teve multa por falta de habilitação para eu fazer a transferência para o meu nome tem que pagar? Bem, Alexandra, nesse caso caso o veículo tenha uma multa inscrita e essa multa já esteja sendo cobrada sim, você precisa pagar a multa para conseguir fazer a transferência do automóvel sempre que há um débito inscrito contra o veículo você só consegue providenciar a renovação do documento ou a transferência desse veículo uma vez feita a quitação desses débitos então, nesse caso você terá sim que quitar o débito referente a essa multa o que é importante falar aqui é que se essa multa ela é de responsabilidade do antigo proprietário você pode cobrar esse valor desse antigo proprietário caso isso não tenha ficado acertado entre vocês no momento da compra e venda do veículo mas, claro que quem sofre com as consequências de ter um débito em aberto relativo àquele veículo é o efetivo proprietário do automóvel que vai ficar aí com a documentação bloqueada por uma restrição de débito como essa então, você tem sim que resolver essa situação para conseguir fazer a transferência e obter o documento novo do automóvel e existem aí essas situações que podem ajudar você na solução deste problema muito bem a outra dúvida é a do Luizago gostaria de saber se na multa por avanço de sinal vermelho é obrigatório constar na notificação a foto do carro avançando o sinal além da faixa bem como foto do sinal vermelho muito bem senhor Luiz essa é uma dúvida muito comum da gente receber aqui e existe sim uma regra clara para essa situação da multa por avançar sinal vermelho mas a gente sabe que existem dois casos onde as multas por avançar sinal vermelho podem ser anotadas elas podem ser anotadas por um agente de trânsito que é aquele guarda de trânsito que fiscaliza numa esquina num cruzamento se os veículos estão cumprindo ou não com o que determina a sinalização e também pelos sistemas não metrológicos pelos radares de trânsito que fazem essa aferição e fotografam os veículos quando há um avanço de sinal vermelho ou um descumprimento na lei de trânsito bem, aqui então o que é importante as multas por avançar sinal vermelho elas quando são anotadas por um radar sim, precisam do registro fotográfico nesse caso é importante que o registro é importante que se note que o registro fotográfico ele irá identificar o automóvel que cometeu a infração no caso da multa anotada por um agente de trânsito fica dispensada a necessidade de uma fotografia por conta daquela famosa questão da fé pública bem, o que que vale trazer aqui como informação? nos casos das multas anotadas por radares sim, é essencial que tenha uma notificação visível, legível que uma foto na notificação que seja visível e legível e que se possa identificar as condições do cometimento ou não da infração e no caso das multas por guardas de trânsito é importante também que tenha lá toda a descrição do fato que justifique ou não o fato de ter havido uma abordagem o fato das condições do trânsito naquele momento e como que o agente enfim anotou aquela infração de trânsito ou percebeu aquela irregularidade para que fizesse a autuação contra aquele motorista mas aqui existe essa peculiaridade da diferença entre a multa por radar e a multa por um guarda de trânsito e esses são detalhes que podem fazer a diferença na hora de você construir as razões os argumentos para que você apresente o seu recurso de trânsito e tenha mais chances de sucesso para conseguir reverter uma penalidade que tenha sido aplicada contra você por uma multa de trânsito e bem essas foram as dicas de hoje caso essas dicas tenham ajudado você deixe seu comentário fico muito feliz de poder ler quando a gente consegue se comunicar muito bem com os motoristas caso não tenham ajudado ou caso você tenha criado novas dúvidas a partir do que a gente falou aqui também não hesite de colocar aqui a sua pergunta o seu questionamento ou aquilo que mais ainda traz dificuldade para você no seu dia a dia no trânsito você pode fazer as suas perguntas aqui pelos comentários ou também nos acessar através das nossas redes sociais a gente tem lá todos os nossos canais nas nossas principais redes sociais e você sempre pode contar com a Doutor Multas para tirar todas as suas dúvidas porque estaremos aqui para ajudar os motoristas e sempre lutando por um trânsito mais consciente um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo